Como já foi dito, teremos dois dias de festa, dois dias de grande festividade, de grandes bandas. A Viões do Forró estará abrindo as festividades na sexta-feira, dia 6. Em seguida, o Forró do Bom e, para encerrar, o Forró da Galega. No sábado, teremos a banda magnífica, por apoio do forró. O Forró, tradicionalmente Cirão de Cirino e o trio da Rezaga, que continuará festivitado até a praça principal do município de Belém. Sem esquecer que no sábado também teremos o arrastão com o trio elétrico puxando todos os povozeiros da praça central de Belém. É com grande alegria que nós podemos anunciar essa grande festividade, que embora tenha reduzido os dias, não reduzimos a qualidade das festividades.